E aí, seu louco, você ainda não é inscrito, mano, aproveita e se inscrever e ative aqui o sininho das notificações, tem que ativar pra receber as notificações, rapaziada Dito nisso, respira fundo, 1, 2, 3, vamos que vamos, rapaziada Opa, deu raio, tomara que seja o Lukaku, molequinho, tomara que seja o Lukaku E aí, goleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2019, rapaziada Mano, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, saiba que você é muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui acompanhando o meu conteúdo, mano E se você ainda não é inscrito, mano, aproveita e se inscreve aí pra fazer parte da família Negrete Android, beleza, rapaziada? Mano, hoje nós vamos falar de PES 2019 Mobile, eu tô louco pra poder tirar o Lukaku, mano O Lukaku tá monstrão, ontem eu tentei, fodei uma vez a roleta, não consegui, mas hoje eu quero Bom, mas antes tem algumas novidades no jogo, né, mano? Tem uma novidade aí que é... a gente acabou recebendo aí um Black Ball, a gente já vai fazer aqui uma roletinha top Tomara que a gente consiga tirar um jogadorzinho top e vamos em busca do Lukaku, né, mano? E também ganhamos aí 500 moedas MyClub, mano, a Konami tá de brincadeira até na minha cara, né, mano? Depois que eu fui no shopping ontem e cumpri meu Gift Card, vocês vão lá e me dão 500 moedas MyClub? Cês tão de brincadeira, cês tão de sacanagem, hein? O bicho vai pegar, mano, o bicho vai pegar, mano Rapaziada, eu gostaria de mandar aí três abraços pra três amigos meus aí Um é para o Wesley do canal WRGameplays, tamo junto, cara, obrigado pela força Outro vai para o Carlinho Siqueiro, que eu tô sempre tendo ideia com ele aí, o parceirazo do canal aqui também E o outro é para o F Games, né, mano? Para quem não conhece o canal do F Games, ele tá recomeçando de novo aí no YouTube Se inscreve lá no canal do cara, que o canal do cara também é da hora, é top demais, mano O cara tem uma voz assim, oi é eu? Tudo bom? É péssimo, véi? Então é isso aí, né, rapaziada? Só lembrando que, né, nós vamos sortear também o nosso Gamepad, rapaziada Quando nós batemos a marca lá de 200 seguidores no Instagram Então me segue lá, rapaziada, o sorteio vai acontecer quando tiver 200 seguidores Cês tão vendo aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês Temos aqui dois Gamepads, mano, quando nós chegarmos em 200 eu vou sortear esse E quando eu chegarmos em 500 eu vou sortear o outro aqui E também tem mais uma novidade, rapaziada Vou sortear o Gamepad e mais um cartão de 30 reais Mas aí é pouquinho, é pouquinho, né, mano? Mas você vai ganhar uma gift card, né, mano? Então me segue lá no Instagram que vocês vão estar recebendo, vão estar concorrendo aí Um controle e também um gift card de 30 reais Tá aqui, tá lacradinho, não, não coisinha ainda Pra falar a verdade, eu tô com uma vontade danada de dar uma raspadinha aqui Pra tentar tirar mais os jogadores de bola preta, tá ligado? Mas é isso aí, né, rapaziada, mano? Vamos ver o que vai dar aí, se a gente vai conseguir tirar o Lukaku aí Ou não, tô muito afim de poder tirar ele aí Mano, desde já eu falo pra você, mano, deixar aquele likezão Que pode dar meu trampo aqui no YouTube Porque vocês vão ligar que o YouTube não tá notificando meus inscritos Mas graças a Deus o feedback dos vídeos estão começando a aumentar de novo Então forte abraço pra todos vocês que estão acompanhando o vídeo É nóis, vamos parar de enrolação, foi enrolando demais Bora pro vídeo, né, mano? Então é isso aí, rapaziada Já estamos aqui no nosso lindo e querido PES de sempre, né, mano? É, vou mostrar aqui as novidades que a gente ganhou aqui Como eu falei, a gente ganhou 500 moedas MyClub E também um presente ali de um preparador especial, né, mano? Então vamos receber tudo isso aí Vamos ver quanto que vai dar Vou chegar a 940 moedas MyClub E ganhamos também um Black Ball Aí sim, mano, me gostei Muitíssimo, obrigado Mas eu tô de cara com você Porque depois que eu comprei a minha Gift Card Você resolveu dar um Black Ball pra gente O que é isso, Konami? Black Ball não, 500 moedas MyClub Aí você quebra as pernas do Papai Negrete Android, né, mano? Então é isso aí, né, rapaziada? Bom, primeiro eu vou aqui nesse Black Ball Vou tentar tirar um jogador bola preta aqui Claro que vai vir jogador bola preta Só é jogador bola preta Mas vamos ver quem que vai vir aqui, né? Vamos ver quem que tem Tem Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Mano, será que a gente tem sorte, mano? Será que a gente tem sorte? Vamos lá, então Vamos aqui primeiro Vamos tentar tirar um jogador bola preta aqui Claro que vai vir jogador bola preta Só já tem jogador bola preta aqui, seu louco Então vamos lá Tomara que a gente tenha sorte Vamos ver se vem o Neymar Vamos ver se a gente imita nessa box Respira fundo Vamos lá, rapaziada Um, dois, três E fui Cara, não veio raio, mano Não veio raio, mano Tanto a gente já sabe que vai vir Nada, né, mano? Nossa, cara Ai, Konami, mano Do céu Aí você me quebra as pernas, mano Aí você me quebra as pernas Bom, vamos parar de enrolação Vamos direto aqui Tentar tirar aqui o Lucas Show, né, mano? O Lucas Show tá demais Mano, esse zagueiro aqui eu já tenho Né, mano? Esse zagueiro aqui tá muito top Eu já tenho ele É... Esse daqui também eu já tenho O Hack Kit Hack Kit Sei lá como é que fala o nome dele Se é louco E também temos aqui o Lucas Show Mano, será que a gente vai conseguir, rapaziada? Bom, sem mais enrolação Vamos lá, né, rapaziada? Vamos aqui, sem moedinhas MyClub Ai, mano Que venha um raio pra gente, né, mano? Que venha um raiozinho top pra gente Vamos lá, então Vamos lá Ai, ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá E não veio o raio Mas bugou, né Bugou E vamos ver quem é que vai vir Não veio o raio Mas vamos ver quem é que vai vir Vamos ver Veio aí Meu Deus do céu Veio um zagueiro O Langlet Amigo do Negrete E temos mais uma oportunidade aqui E temos mais uma oportunidade aqui De estar tirando o nosso mito Lukaku Será que não vai vir, mano, o Lukaku? Eu não acredito nisso, mano Não acredito nisso Ai, respira fundo Um, dois, três Vamos que vamos, rapaziada Opa, meu raio Tomara que seja o Lukaku, molequinho Tomara que seja o Lukaku, molequinho Ah, não, mano De novo, não De novo, não Para com essa porra, hein Ah, Konami Você está de brincadeira com o papai, mano Eu já tenho, mano Eu já tenho Eu já tenho ele, mano Pena que não dá para Colocar os dois, mano Ah, cara Eu estava louco para tirar aqui O Lukaku, velho Na moral mesmo, mano Aí, Konami Aí você pilantrou com o papai, mano Mano, eu já tenho ele aqui já, velho Vou mostrar aqui para vocês Aqui já Ah, mano Porra, fiquei na maior expectativa Aqui do Lukaku, mano E a Konami vem e faz isso com a gente, mano Eu já tenho ele aqui já Está 90 Ah, mas é isso aí, né, rapaziada Vou, sei lá Acho que vou transformar ele em um preparador aí E vamos upar aí o nosso zagueiro Vamos ver o que vai dar Bom, rapaziada Mais um vídeo É isso aí Espero que vocês tenham gostado, né, rapaziada Mano Como eu falei no começo do vídeo Se você é novo aqui Aproveita se inscrever Ativa também o sininho das notificações Para quando sair vídeo de PES Mobile 2019 Que o YouTube já mandar para você automaticamente Beleza, meus amigos Mano, a gente se vê aí no próximo vídeo Não se esqueça que em meio dia Tem live aqui no nosso canal Negrete Android Rapaziada Aquele forte abraço Tamo junto É nóis E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau